Lipe Ribeiro, que participou da Fazenda 12, anunciou que seu noivado com a IA chegou ao fim. Vamos entender o que aconteceu e não deixe de assistir até o final, porque vai ter um áudio da IA aos prantos falando sobre o assunto. Ambos postaram no Twitter mensagens anunciando o fim do relacionamento. Muitas pessoas acharam até que era uma trollagem, mas não, realmente era sério. Lipe disse, sumiu um pouquinho para minha saúde mental. Semana que vem apareço e converso com vocês e explico tudo. Amo vocês e obrigado pelo carinho. IA escreveu, não, ele não me traiu. Eu quem errei com ele, e sim, no momento não estamos mais juntos. Por favor, respeitem o momento que estamos passando. Em um dos grupos de WhatsApp de fãs do Lipe, a mãe dele se pronunciou e disse, Gente, foi a IA que traiu o Lipe quando ele estava na Fazenda. Ele está muito triste, mas que sejam felizes. Tem muitas pessoas dizendo que Lipe traiu a IA várias vezes e ela perdoou, e que desta vez ele teria que perdoar a traição dela. Mas, independente de qualquer coisa, o que está deixando a entender é que realmente ela traiu ele enquanto ele estava confinado na Fazenda. Agora, como ele ficou sabendo disso, se foi ela que resolveu contar e pedir perdão, ou se ele ficou sabendo de outra forma, nós ainda não sabemos. Eles passaram alguns dias, virada de Ana e tudo mais, lá no Rio Grande do Norte, estavam felizes, estavam curtindo, e infelizmente isso aconteceu. Em conversa com Léo Dias, Lipe Ribeiro disse que não houve traição da parte dele, que não quer se posicionar e nem prejudicar a IA, que, independentemente do que aconteceu, existe um respeito, pois ele já sofreu muito com ataques e sabe como é horrível. Agora vamos ao áudio da IA. Eu não queria que isso tivesse sido exposto dessa maneira, mas tem coisas que fogem do nosso controle, e eu sempre vou assumir e admitir os meus erros. Eu já assumi para quem eu deveria assumir, já pedi perdão para quem eu precisava pedir, e, como sempre falei, todo mundo erra. Eu sempre acreditei na evolução das pessoas, e não ia ser diferente comigo. Agora eu só vou ficar um tempo quietinha, realmente, entender tudo o que aconteceu. Eu queria que as pessoas não atacassem ele. E é isso, amiga, não tenho tudo o que falar. Bom, até o momento, são essas informações que nós temos. E aí, deixe nos comentários o que vocês acharam de toda essa situação. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.